e aí e aí pera aí grava galera aqui quem falou que eu pedo mais um vídeo que ela pega e não temos o bo a gente vai testar eu vivo aqui com vocês que eu acabei de liberar como vocês podem ver agora é meu Deus do céu agora só falta um mais três vamos pegar aqui o nosso querido bom e a gente vai lá no combate solitário porque a gente é louco esse é o porquê eu não sei se estou de lei direito não sei jogar ou seja não me julguem nossa ele foi bufado da época que eu ganhei eu peguei ele beleza o tiro carrega bem rápido peguei a caixinha caramba já tem até a música de fundo hein ai não gosto mais do que eu falo tarde demais tem outro bole não gosto de bosta não sei se é eu nós dois metemos na parede teve a nossa habilidade então agora comete o troféu acabou de jogar o Jesse eu olho eu ou ele não joga com o Jesse não tem um chique aqui né não 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 eu não sei jogar meu amigo está aqui no fundo não 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 ah beleza foi no outro Tem um Dayna ali Eu nunca entrei um PVP com um Dayna Com dois lançadores em cima de mim Aí dificulta a minha vida Beleza Os dois Dayna fez o que você devia ter feito Na sua oportunidade Mas agora eu acho que você perdeu Não perdi nada Posso? Meu Deus do céu, eu perdi Não, 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 não Fica atrás da paredezinha e recupera a vida Eu vou até girar aqui Atrás da paredezinha Vou dar uma virada Meu Eu tô cercado, eu vou matar aquele ali de cima Ah, não checou Eu esqueci de acumular caixa pra melhorar ele, né? É Agora é o carinha que já jogou com o bó Ele vai achar tão fácil Não, faz tanto tempo que eu não mexo com o meu bó Que eu já esqueci como jogar com ele Você não gosta de bó? Não, é que eu já coloquei ele classe 15 Eu vou pegar um chocolate Valeu Caramba, você não vai falar nada? Tem que falar pro vídeo, cara Narra aí Ah, então esse vai ser o vídeo diferenciado É porque a gente tinha gravado um vídeo E daí Ele apagou Eu apaguei sem querer Daí a gente vai usar esse vídeo como vídeo diferenciado É literalmente eu narrando a partida E ele jogando Só Gostou? Quem ia usar a moitinha? Que é o que falta Ah, vou ter que pedir a passagem desse cara Morreu o tique Eu sei que com esse cara não dá pra batalhar Vamos lá É lindo Deu pra ver Agora é a hora que a gente se aproveita Beleza A André Ainda vai ficar encurralada Eu posso esperar também Não vai morrer Joguei bonito Minha vez, melhor jogador Tem um tique ali Um gênito Peraí Não, deixa eu tentar Deixa eu tentar Tá Ainda perdi o cérebro É Deveria ter pegado no meu cachinho Não ruxa na bebê Bala até que pode ruxar Mas tem que tomar cuidado com a paredezinha Deveria ter pegado no meu cachorrinho E aí 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 Peraí Eu não tô narrando potitos Que eu não vou achar chato Não quis em falar nada Chupador de pirulito É bom E aí E aí Eita, agora aproveita Agora fica Fica lá na ult, perto da ult Ah, já desativou a ult Pedaço dela Parece que eu tô colocando Tô no modo encurralado Deixa eu carregar a ult E alguém que estiver por aqui Um spike, eu queria ter spike Quem não quer Vai, Eugênio Puxa ele, Eugênio Meu Deus, você conseguiu sobreviver Até o final da partida Com um zero Ó, galera Pra gente provar Que a gente não tá pegando Só as melhores partidas Vamos mostrar aqui, ó Ó, aquela vez Que ele foi, né Ficou em segundo A vez que eu fui Fiquei em primeiro A vez que ele foi Ficou em nono E a vez que ele foi Ficou em terceiro Agora é minha vez de novo E a ultima É, tá de mal do vídeo Vem É Fala aí, ó Por que eu vou filmar tão muito rápido É, tá de mal do vídeo É, tá de mal do vídeo Ainda tem outra conta Ali é um lion ou um corvo Não vi direito É um corvo Não, é um lion Confundi Tá louco Eu confundo os dois E se você gostou Se você gostou dos bichos Deixa o like Se inscreve Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.